Bem-vindos, senhores. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Oturco. Estamos de volta aqui. Largamos, basicamente com o mesmo conteúdo do vídeo anterior, mas agora em realidade virtual. E a intenção é justamente essa, ter uma comparação direta nas mesmas condições de temperatura e pressão de um jogo, de um simulador testado em três telas e testados no Oculus Rift. O que eu posso dizer desde o princípio é que é sensacional ter essas baratinhas em realidade virtual, porque era um sonho que eu tinha desde que eu comprei esse aparelho aqui. E infelizmente descobri que não seria possível realidade virtual no automobilista, porque ele usa o DirectX 9 ainda. Coisa que é totalmente incompatível com esse aparelho aqui, pelo menos. Mas cá estamos nós, olhando dentro do jogo para essas baratinhas maravilhosas aqui. A imersão realmente, de fato, melhora, o que não quer dizer que a minha capacidade de pilotagem vai melhorar a contento. Vejo também alguns stutterings acontecendo no jogo, provavelmente por conta do meu HD que está com problema, então isso aqui não é problema do simulador nem do óculos, é um problema da minha máquina mesmo, mas um desses problemas que ela tem que eu preciso lidar, vou precisar lidar com eles muito em breve. Agora, outra coisa que dá para perceber é que o jogo está pesado, eu estava com tudo no máximo, tive que tirar o anti-aliasing, ó, tive que tirar totalmente o anti-aliasing, todos os filtros de pós-processamento, e os gráficos estão apenas no alto agora, não mais no máximo. E ainda assim eu estou penando aqui para manter 45 frames interpolados por segundo, e aquela sensação de enganar os olhos que o óculos consegue quando baixa para 45 e ele multiplica cada frame duas vezes para dar a sensação de 90 quadros por segundo, que é o ideal. Não está rolando aqui muito porque eu não consigo manter estável, estável, olha, está muito, muito, muito ruim. Lembrando que a minha configuração é 1.7, 7700K, vou ver colocado para dar mais 200 MHz ali para mim de velocidade, então um processador parrudo e over colocado, e eu tenho uma 1080, não é 1080Ti, mas é uma 1080, com 16 GB de RAM, em tese eu tenho um equipamento bem robusto, bem capaz de rodar jogos em VR, e eu tenho um equipamento bem robusto, e eu tenho um equipamento bem robusto, e eu tenho um equipamento bem robusto, mas eu rodei ali porque meu jogo deu uma travadinha. Vamos ver se agora sozinho na pista aqui eu consigo ter menos problemas, o que comprova que... Aliás, o que comprova não, o que vai fazer modificar o que eu disse anteriormente. Os stuttering estão acontecendo, talvez não por conta do meu HD, ou talvez também por conta do meu HD, mas é possível culpar também a baixa performance que o jogo está tendo no meu equipamento. Porque quando o jogo abaixa de 45 quadros por segundo, fica horrível, horrível, horrível a performance. Tanto que agora sozinho na pista com os carros lá na frente, eu não tenho tido tanto problema assim. Eu tenho certeza que eu não estou a 90 quadros por segundo, dá para ver que eu estou a 45, mas 45 estável é uma coisa jogável. Então, ao mesmo passo que é muito legal estar aqui com o... Com o Oculus Rift. No... Fórmula V. Essa... Essa felicidade é meio que pela metade. Porque... Esses probleminhas realmente estão me incomodando. Eu vou vir depois gravar um outro vídeo, tirando mais... Mais qualidade gráfica ainda do jogo, para ver se consegue travar... A 45, pelo menos... Para que a gente não tenha mais esse tipo de problema. É só chegar neles que começa a dar pequenos stutterings na minha tela. Isso não é nada agradável. E... Assim... Isso para mim... Eu acho que tudo bem. É uma otimização que talvez vá vir ainda. Se é normal. Mas... A pista é basicamente a mesma da... Do automobilista. O R-Factor 2 tem opções de viar que são mais competentes, que apresentam menos problemas. Então... Isso realmente talvez seja uma questão de... Trabalhar um pouquinho mais nessa performance aqui. Trabalhar um pouquinho mais na otimização do... Do novo pacote. Desse pacote aqui. Para ver se ele deixa um pouquinho mais... Palpável para quem tem óculos VR e quer aproveitar ele... Com esse conteúdo maravilhoso que a Razer disponibilizou aqui para o R-Factor 2. Última volta... Mas... Cara... É uma delícia. Olha... Fica muito legal olhar... Se sentir... Dentro do carro... Sim... É muito gostoso. Mas ele vai um pouco... Ao encontro... Do que eu falei naquele vídeo... Que eu... Disse que estava um pouco desanimado com o Oculus Rift. Porque... As vezes você só quer... Focar... No jogo em si... Mas acaba tendo que perder tempo focando em outras questões... Como agora eu vou ter que focar... Em... Resolver a performance... Ou a falta de performance... Do... Do R-Factor 2 com... O Razer DLC Bundle... Quando tudo isso está num... Oculus Rift... No Oculus VR... Ou seja... Eu acho que no Vive também não deve mudar muita coisa assim... As fumaças do R-Factor 2 geralmente são... Matadoras de quadros por segundo... Então... Talvez seja um lugar que eu deva me focar aqui... Mas é muito legal saber que... Está tudo ali cara... É isso aí... Não foi das... Das... Corridas mais divertidas para mim... Olha que horrível... Nossa... Que horror... Não foi das corridas mais... Divertidas para mim... Porque... Infelizmente a gente teve esses probleminhas de... De performance... Mas eu vou dar uma otimizada aqui... Ver o que eu consigo fazer... Dar uma... Dar uma investigada... Ver o que o pessoal da comunidade está tentando fazer também... Para melhorar isso... Se é que eles estão tendo esse problema também... Ou é uma coisa só minha... De qualquer forma... Ponto positivo... O fato de finalmente a gente poder... Aproveitar alguma coisa da Razer... E... Dentro dessa alguma... Nossa... Pelo meu aqui... Dentro dessa alguma coisa... Um dos carros mais legais que ele tem... Que é a... Que eles tem... Que é a Fórmula V... Ponto negativo... A questão da performance... De qualquer forma... Eu acho que a Razer vai conseguir melhorar isso aqui no futuro... E a gente vai poder... Brincar de Arc Factor 2... Com o Oculus Rift... Pelo menos travada... 45 quadros por segundo ali... Para fazer a interpolação... E a gente ter uma sensação de fluidez... Bastante... Importante... No simulador... Beleza? Pessoal... O canal do Turco voltou... Fica esperto aí... Senão o bicho vai pegar para o seu lado... Abraço... Deixa like... Comenta... Compartilha com a avó no WhatsApp... Manda aquela corrente... Se não compartilhar esse vídeo 5 vezes... A loira do banheiro vai vir te pegar à noite... Sempre eficaz... Falou pessoal... Tchau tchau...